No dia das crianças quero me divertir Sorrir, cantar e dançar sem parar E no fundo eu sei que você quer também Deixe de lado a tristeza, venha pra cá No dia das crianças quero me divertir Sorrir, cantar e dançar sem parar E no fundo eu sei que você quer também Deixe de lado a tristeza, venha pra cá Seja criança, venha cantar Seja criança, venha dançar Seja criança, venha brincar Vamos juntos alegria espalhar A vida é curta, não vale a pena Deixe os problemas e venha se alegrar A idade é só um número, vamos brincar Desafios vem e vão, não é em vão Trabalho só dá trabalho então Seja criança, venha cantar Seja criança, venha dançar Seja criança, venha brincar Vamos juntos alegria espalhar Seja criança, venha cantar Seja criança, venha dançar Seja criança, venha brincar Vamos juntos alegria espalhar Papai e mamãe Papai e mamãe, deixem-se levar Brinquem com seus filhos, vamos celebrar Permitam-se sorrir, deixem a felicidade entrar Juntos somos mais fortes, vamos nos amar Oh 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 Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir!